Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Adios Tutoriais. Eu estou com o tablet, esse aqui é o Galaxy Tab A8. Vou ensinar nesse vídeo como fazer o hard reset, como fazer a formatação pelos botões. Pessoal, aqui é o seguinte, se o seu estiver com senha, o meu está nessa tela aqui de bem-vindo porque eu já fiz o hard reset. Mas ele estava com senha e eu não consegui desligar ele porque ele estava pedindo o padrão. Não sabia o padrão, então eu resolvi fazer aqui o hard reset, que é a formatação pelos botões com senha. Vamos lá pessoal, se o seu estiver com senha e não estiver conseguindo desligar, vai pressionar o volume para baixo, tecla power. Pressione, segura essas duas teclas até ele dar um apagão. Vamos lá, pressionei, segurei, power e volume para baixo. Quando ele entrar aqui naquela tela escura, vamos esperar um pouco. Entrou aqui na tela escura, tira o dedo do volume para baixo, coloca no volume para cima. Continua pressionando o power. Fique pressionando. Ele vai aparecer Samsung na tela. Depois ele vai para aquela tela onde tem umas letrinhas azul. Vamos lá, continue segurando. Esse procedimento é assim, demora um pouquinho. Fique pressionando o volume para baixo, volume para cima e power. Ele vai entrar aqui naquela tela que a gente faz o comando de hard reset. Pronto, é essa tela aqui. Pode soltar os botões. Apareceu essa tela aqui com as letrinhas amarelas aqui em cima, a letrinha azul aqui. Vai fazer o seguinte, vai navegar com o volume para baixo para a opção onde está escrito IPDate Factor Reset. Deixa eu aproximar para mostrar para vocês aqui. Vamos descer com o volume para baixo para essa opção aqui. O IPDate Factor Reset. Essa daqui a gente confirma com o botão power. Confirmei com o botão power. Desce mais uma vez com o volume para baixo para a opção redefinir data. Factor Data Reset, confirma com o power. Confirmei com o botão power. A gente já deu o comando de hard reset. Depois de dar o comando de hard reset, aguarda aqui 60 segundos que ele vai voltar naquela primeira opção. Vamos lá. Aguarda aqui o procedimento ser finalizado. Depois que a gente faz esse procedimento aqui, pessoal, o tablet ele fica zerado. Apaga tudo que está no seu tablet. Pronto, voltou aqui na primeira opção, aperta o power para ele dar o reboot e ligar. Está vendo? Essa primeira opção aqui. Ele já volta nessa primeira opção. A gente aperta o botão power. Apertou o botão power, deixa de lado. Depois que a gente faz esse procedimento aqui, o tablet fica de 2 a 3 minutinhos aqui na tela da Samsung e depois ele inicia naquela tela branca, naquela tela de bem-vindo. É só aguardar o procedimento, tá bom? Então é isso. Para você que estava com dúvida como fazer o hard reset, eu espero ter ajudado. Se você não for inscrito, já se inscreve para dar aquela força para o canal. O tablet finalizou o processo de hard reset. Eu espero ter ajudado vocês. Ele volta depois aqui nessa tela de bem-vindo. Você só precisa configurar agora com as suas informações em conta do Google. Um abraço. Se gostou do tutorial, já sabe, né? Deixa aquele like para dar aquela força. Um abraço. Fique todos com Deus e até o próximo vídeo.